Música 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 Então mano, lembra daquele dia lá? Música Música Mano, depois daquele dia nem consegui dormir direito Música Mas você que matou ele mano Eu só ajudei a carregar aquele Pareceu seu barriga muito pesado Você é louco Cara, você é louco Pesava 100kg Mais caralho E eu fiquei com o carro dele mano Eu comprei outro esses dias mano Mas tá dando muito certo Ah, mas aquela lá ta vé mano Só que quebrava na rua Eu comprei outro mano, sabe o que tá acontecendo? Eu tô ouvindo voz dele no carro mano Vindo voz mano Eu tô andando lá com o carro lá mano Eu tô efei tal Eu sou os somosos ó Ah, eu tô com consciência limpa mano Só ó Ela tá meio embaçada Pô mano, tá vendo ai ó Tá meio tarde mano, acho que já vou embora já Pô mano, dorme ai véi Dorme ai, vamos tomar uns... Dronquei hoje Temos a tomar uns truques aí, não, velho. Mano, a casa nem é aqui, velho. Tem um boas lindas nessa casa. O vodka tá bom, velho. Tomar que o pai esqueça dos problemas, né? Esquece. Vamos matar uma selfie aqui nessa aqui, né, mano? Ah, eu acho que eu vou... Dorme aí hoje, mano. Dorme aí, dorme aí. Bonita é mais jaqueta, né, velho? É. Cozinha de touro. Da hora. Mano, paguei... Tá meio mariquinha, mano. Tá meio justadão, assim. É, mas que indiz, mano. Paguei... 860, mano. É com o dinheiro do morto lá? Que, velho? Não, não. Porcaria lá na carteira dele, mano. Ah, aquele cartão era de pau, velho. Não tinha nada. Mas o cara tem que... Morrer é pobre, por céu. Pobrinho, mano. Não tinha nada, velho. Então, vou pegar ali um colchão, mano, pra você dormir. Peraí, pega dedo, velho. Não, mano, esse colchão aqui não tá muito bom, não, mano. Ah, só tem esse aí, velho. Desconfortável, assim. Ah, mas eu me acostumo. Beleza, velho. É que eu sou bom. Eu vou dormir cá, já peguei, pô, andei por aqui, pô. Também, mano, ufa. Foda-me, que sapo. Ó, um friozinho bom hoje. Pobrinho tem que ter... Tem que se achar ripouco, mano. Falou, então, boa noite. Vai dormir já, mano? Já, mano. Então eu não vou dormir também. Deixa que o porra despertador aqui, mano. Deixa eu procurar cena, velho. Ah, que sapo, assim, velho. Deixa eu dormir aqui, pés, velho, velho, tchau. E aí, o Jefter. 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 Volta, mano. Ô, Jefter. Ô, mano, 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 mano. Ô, que que foi aí? Ô, Renato. Tô dormindo, sapo, vou ter minha corna. Renato. Você tava vendo isso, mano? Eu tô, mano, se nada. Você me deu droga, cara? O que que tinha naquele copo? Jefter. Renato. Tinha o que naquele copo, velho. E essas jaquetas? Aonde vocês arrumaram essas jaquetas, mano? Tá zoando, parece a voz daquele louco lá, velho. Aonde vocês arrumaram essa jaqueta, mano? Oxi. Cara, tira essa porra, velho. Renato, devolve minha jaqueta, Renato. Jefter, devolve meu boné e minha jaqueta. Que isso, mano? Jefter, você tá na minha casa, mano. Mano, tá deixando calma. Jefter. Vamos embora. Vamos embora. Jefter. Devolve minhas coisas, Jefter. Devolve minhas coisas, Renato. Jefter. Doite a mim? Renato. Devolve minhas coisas, Renato. Renato. Eu não esqueci, meu. Eu não esqueci, meu. Eu não esqueci, Renato. Renato. Puta, mano, da onde tá vendo esse barulho, né? Não sei, meu, mano. Renato. Jefter. Devolve minhas coisas, Jefter. Mano, acho que eu vou embora, mano. Vou fechar o vidro aqui, mano, que tá doce. Devolve, Jefter. Devolve. Mano, será que os caras que vai limpar? Será que é o pau lá? Onde é que eu matei lá, mas... Sim, eu não acredito esses bagulhos, né? Jefter, Renato, vão no parque. Eu tô esperando vocês lá. Só assim eu vou parar de atormentar vocês. Eu estou lá esperando vocês. Vão lá. Só assim eu vou parar de perturbar vocês. Eu tô esperando por vocês. Venham. Cuidado aí, mano. Mano, eu só vou colocar o carro ali, mano. Vamos vazar daqui, mano. Para, caralho. Que que foi, tio? Mano. Fecha o vidro, irmão. Caralho. Que que foi, velho? Mano, eu tô com medo, tio. Vai. Que que foi, mano? Mano. E esse cara aqui é com nós, mano? Será que é ele, mano? Ah, mano. Não sei, mano. Vixe, mano. Você é louco, mano. Que que é aquilo ali, mano? Que que é aquilo, mano? Ah, mano. Eu vou lá não, mano. Você vai? Eu não vou lá não, mano. Não vou não. Você é doido? Nem encerrando, velho. Não, mano. Você é doido? Não, mano. Puxa no carro. Tá vindo, mano. Não, mano. Vamos, vamos, vamos. Entra no carro, entra no carro, mano. Entra no carro. Entra no carro, entra no carro, mano. Entra no carro, entra no carro. Fecha, fecha. Trava o pino, trava o pino, mano. Trava o pino, mano. Putz, mano. Ah! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.